Olá, sou Luciana Belelli da Remax Urban. Este apartamento está pronto para te receber com todo o conforto. Tudo aqui foi planejado e com qualidade. São 165 metros quadrados, duas vagas de garagem. O living tem projeto de iluminação para valorizar seu espaço. Os armários nos dormitórios e closets são ornari. Metais de primeira linha da DECA e cozinha e kitchens. Os eletrodomésticos, todos na linha ENOC, são importados e novos. Ar-condicionado em todos os ambientes e das janelas você tem muita luz natural. Morar bem é uma escolha. Faça desta a sua e tenha certeza, você vai adorar. Para mais informações, acesse o site com o código que irá aparecer no final do vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto